Reações Orgânicas, esse é o papo da questão 26 da Uneb 2023, meu irmão. É, eu falei pra vocês que a Bahia ia estar aqui, meu irmão, nesse canal. E vai ter biologia, vai ter química, vai ter tudo pra gente, meu irmão, revisar aí um dos conteúdos mais temidos, né, dos vestibulares. E, cara, a reação orgânica, eu tenho uma metodologia que, de certa forma, desagrada a muitos, mas, infelizmente, é o tipo de conteúdo que a gente poderia ficar aqui, se lamentando, por que eu tenho que estudar isso, por que aquilo, por que não sei o quê. E, de fato, cara, é a loucura total ter que ensinar isso pra vocês. E o conteúdo, cara, é um conteúdo muito extenso, cara, muito cheio de mecanismos e tudo mais. Então, como é que eu trabalho com meus alunos? Meu irmão, eu trabalho organizando e, cara, tentando padronizar o máximo possível, beleza? Então, vocês vão ver, além das três reaçõezinhas que estão aqui, eu vou ampliar um pouquinho pra gente falar de adição, não só nos alunos, mas também nos alunos, pegar algumas exceções e, claro, você revisar completamente esse conteúdo. Valeu? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Cara, o lance é o seguinte, ó, viu reação com alceno ou alcino, tá? Normalmente, essas reações são reações de adição, ok? Eletrofílica, beleza? A grande maioria dos vestibulares, inclusive o Enem, eles trabalham, cara, na ideia de te dar reagente e pedir produto. Ou te dar o produto e te pedir o reagente, beleza? Ah, então eu já vi uma questão ou outra aí falando de mecanismo. Tudo bem, cara. Aí é aquela coisa de você também saber onde investir. Por exemplo, se você é um cara que já tem muito conteúdo de química, meu irmão, tu trabalha em cima dos mecanismos, beleza? Pode ser que uma exceçãozinha aí você consiga se diferenciar. Agora, se você tá caminhando, cara, na química e tudo mais, tem uma dificuldade enorme com reações orgânicas, cara, primeiro pega o basicão pra depois você aprimorar, beleza? Esse é o papo, tá? E aí, pô, pode ter certeza absoluta que aos pouquinhos você vai evoluindo. E a chance grande de você não perder tempo com algo que, cara, tem uma chance mínima de cair. E esse é o grande segredo, você de fato ser o mais objetivo onde estudar, beleza? E aí, cara, então qual é o grande lance? Nas reações com alcenos, normalmente a reaçãozinha que a gente vai ter vai ser quebrando a ligação pi, ok? E aí, a gente vai envolver esses dois carboninhos aqui da ligação pi, ok? E a brincadeira vai ser basicamente neles, ok? Pra esses reagentes, ó, vou começar aqui da C, como o hidrogênio, cara, meu irmão, se a cisão vai ser heterolítica, homolítica, não vai fazer muita diferença. Onde que vai entrar cada um dos hidrogênios, ó? Porque você vai ter um H mais e um H menos, beleza? Então aqui, cara, quebrou a pi, é um hidrogênio pra um lado, hidrogênio pro outro e vida que segue, beleza? A ideia da hidrogenação catalítica que a gente trabalha aqui, ó, né? É de fato que de cadeias insaturadas, produzir cadeias saturadas. Quer um uso bem prático disso aqui? É trabalhar na produção de margarina, ok? Você pega o óleo vegetal, que é composto por cadeias de ácido graxo insaturado, dá ali um hidrogênio a rodo e o que é insaturado vira saturado. O que é o estado físico líquido do óleo vegetal fica sólido, beleza? Então, galera, isso aqui a gente chama de hidrogenação, beleza? Bom, aí beleza. Aqui os dois eram iguais, tá? Pra gente complementar a nossa cadeia, a gente poderia botar aqui, ó, vou botar até aqui pra baixo, ó. A gente poderia botar aqui, ó, o Cl2, pra gente falar de halogenação. A halogenação seria a mesma coisa, ó, Cl, 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 mais Cl, menos o que for. A ideia vai ser quebrar a pi e você tacar, ó, cloro neles, beleza? Então eu teria um CH que vai se ligar a um cloro e um CH2 que se ligou a um outro cloro, beleza? Então, hidrogenação e halogenação, cara, taca ali, quebra a pi e taca ali hidrogênio pros dois carbonos ou taca ali halogênio pros dois, poderia ser o brome, por aí vai, beleza? Então essa reaçãozinha, uma reação de hidrogenação, ok? Maravilha. E aqui uma halogenação. Pronto. O grande lance é quando a gente tem, cara, né, no reagente, a quebra em elementos diferentes. No caso aqui do HCl, ok? Em que a gente vai ter o H+, e o Cl-, e no caso do H2O, em que a gente vai ter o H+, e o OH-, aí vai ter uma ordenzinha. Ordenzinha essa que foi proposta por quem? Por Maquin. Maquin, é, filho. Não é Markovnikov, filho, tá? Então, ó, Markovnikov é quem vai determinar onde você encaixar cada um desses caras aqui no nosso composto, né, orgânico, beleza? Então o que que Markovnikov nos disse? Ele disse que o H+, ele vai para o carbono mais hidrogenado, ok? Mais hidrogenado. Então, hidrogenado. Certo? Então foi isso que o Markovnikov nos disse. Então no caso, né, da água, o H+, vai para o mais hidrogenado, que é o CH2, e o OH-, vai para o menos hidrogenado. Beleza? Então qual o produto do A que a gente forma? CH3, ó, CH3, o CH foi quem recebeu o OH, então ele ficou ligado aqui, formando, né, um álcool, beleza? E a gente tem aqui o CH, que era 2 e recebeu o hidrogênio, ficou CH3, beleza? Então a gente está fazendo uma hidratação. Então hidratação de alcenos forma álcool, beleza? E no caso do HCN, ok? O H+, ele continua indo, ó, para o mais hidrogenado, conforme Markovnikov, e o CL menos para o menos hidrogenado. Então a gente forma aqui, ó, um CH3, um CH, ok, ligado ao CL, e você vai ter aqui o CH3. Então a gente está fazendo a adição de um hidrácito. E aí a gente está formando um aleto orgânico, beleza? Tranquilo? Mas, cara, beleza. Vamos lá que, meu irmão, a vida é cheia de exceção, eu já diria Maquiavel, página 9 do Pequeno Príncipe. Então qual a ideia? Você pega aqui um alceno, cara, vamos pegar as exceções aqui, ó, tá? Em que a gente tem o mesmo composto, ó, tá? O propeno aqui bonitão, tá? Então a gente tem aqui, só que a gente agora vai tacar o HBR, ó, que também é um hidrácido. Só que na presença de quem? Na presença do peróxido. Lembra que aí rola a exceção. Aqui, neste caso, somente nessa situação, a gente vai ter o que chamamos de regrinha anti-Markovnikov. Em que o H⁺, ele vai para o menos hidrogenado e o BR⁻, ele vai para o mais hidrogenado. Então a gente inverte a reação, beleza? Então fica, ó, CH₂, CH₂BR. Então isso só acontece com o HBR na presença do peróxido. Maravilha? E galera, todas essas reaçõezinhas aí, elas poderiam estar rolando também em alcinos, ok? Só que a gente tem um detalhe. Por exemplo, que detalhe? Então, tudo que está rolando aqui, ó, tá? Como a cloração, a hidrogenação, a adição de hidráceo e tudo mais, a gente vai ter que só trabalhar a ideia de ter duas ligações pi. Então, para, por exemplo, você fazer a hidrogenação total, ok, do... Deixa eu botar aqui, do propino, tá? Vamos botar aqui, ó, propino. O que que acontece? Se eu for fazer a hidrogenação total, eu vou precisar para quebrar as duas ligações pi, ó, de dois mols do hidrogênio, beleza? E aí, cara, tu teria aqui o composto equivalente, ó, porque você fez a hidrogenação total do alcino, beleza? Tranquilo? Nada mudou, somente a quantidade do hidrogênio. Pronto. Só que tem exceção. Eu já disse que a vida é cheia de exceção. Qual é a exceção? Quando a gente tem o alcino, ó, a hidratação do alcino, cara, cuidado com essa reaçãozinha, ó. Por quê, cara? Lembra que eu falei para vocês, a gente trabalha, né, numa metodologia de reagente-produto, tá? O que que acontece aqui? No caso da hidratação de um alcino, cara, a reação, ela ocorre por etapas, ok? A gente já disse que o H+, ele vai para o mais hidrogenado e o OH- para o menos hidrogenado, de acordo com o Markov-Nikov, ok? Então, o H+, vai para o mais hidrogenado e o OH- vai para o menos hidrogenado, certo? Quebra a primeira ligação pi para adicionar a primeira moleca d'água. O que que vai acontecer? Eu vou ficar com esse composto aqui, ó. CH3C, que era um Czinho fazendo triplo, ó, ligado ao OH, e agora ele está fazendo uma dupla ligada a um CH, o que era CH, juntou um outro hidrogênio e ficou CH2. E aí, galera, olha só que composto é esse aqui. Esse é um enol. Lembra que o enol é quando a hidroxila está ligada a um carbono insaturado. Esse cara, ele é tão instável que antes de entrar a segunda moleca d'água, o que que acontece, cara? Olha só, quebra a ligação pi, o hidrogênio dá um salto mortal aqui para o CH2. E aí, cara, a gente vai ter isso aqui, ó, CH3C, né? O carbono, ele faz uma dupla, ó, agora com oxigênio, beleza? E a gente tem aqui um CH3, beleza? Então, você formou uma cetona, tá? Então, a gente está falando aqui de tautomeria. Tautomeria, né, que é uma isomeria plana, ok? Cetoenólica, beleza? Você pode ver até uma cetinha aqui, ó, né, menorzinha para o lado oposto, né, partindo da ideia de que isso aqui, né, vai tender também a formar enol. Porém, como a cetona é mais estável, a cetinha maior está no sentido de formação dela. Beleza, galera? E aí, porra, agora a gente falou de adição em alcenos, vimos todas as reações, inclusive a exceção aqui, né, do Antimarkovnikov, né, Antimarkin, show, maravilha. E a gente ainda adicionou essa exceção dos alcinos, cara, e agora você já viu todas as reações. E lembrando, as demais reações com alcinos é a mesma coisa, caso você faça uma reação completa, sempre quebrando as duas pi. E lembrando, tá, se fosse também um dieno e tudo mais, a gente também quebraria, né, no caso de uma hidrogenação total, todos, todas as ligações duplas. Só fiquem ligados com reação com dienos conjugados. Mas aí eu vou deixar para um próximo vídeo, porque senão fica muita coisa aqui, vai ficar na zona esse slide. Beleza? Então, vamos lá. Em relação a esse processo, é correto afirmar que... Letra A. O composto B obtido é o 2-cloropropano, né, então a gente vai ter aqui, ó, O... é correto afirmar que o B, o B é o 2-cloropropano. E aí? Já acertamos? Já acertamos, né? Então o composto B obtido é o 2-cloropropano. Beleza. Tá? Então, já tá aqui bonito. Vamos ver por que que não é, ó. B, o produto B, 2-cloropropano, né, a gente quebrou a pi. B, então não é, trata-se de um aleto orgânico. O composto B é o 1-cloropropano, não, né, e o C é o propano. O C, de fato, é o propano, né, C é o propano. Então, o B não é o 1-propano, é o 2-propano. 2-cloropropano. D, um dos compostos obtido é o 1,2-de-cloropropano. Não, de cloropropano seria esse aqui que eu inventei, né, pra vocês verem todas as reações. Então, tá fora. E é, o produto C é o propanol, né, o produto C, né, o produto C é o propano. Então, realmente ficou letra A. Beleza, galera? Então, é isso. Espero que tenham curtido, né? É, tentei ampliar o máximo possível. Façam esses resuminhos, cara. Vão colocando, façam os resumos, ó, por mecanismo. Botem aí a adição eletrofírica. Show, um abraço, até a próxima.